Ah, oh yeah 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 Oh yeah yeah I'm gonna get it Armado que tem custode e aparece se luda e filha da outra Fazer a miúda se apaixonar e depois lhe deixa a fusca Aparece como outro terno Galaxy e zifones caros Muitas marcas de carros Só para impressionar A fé não lhe deixei emprestar A fé não lhe deixei emprestar Não tem nada, não Não tenho nem sonho namorar Fazer sofrer filha da outra E se comportamento desfeitecer Oh, yeah, yeah, oh Não tenho nem sonho namorar Fazer sofrer filha da outra E se comportamento desfeitecer Oh, yeah, oh Você anda aqui, você anda aqui E só não paga cabelo Você anda aqui, você anda aqui Filha ali, eu te fumo bolada Te fumo bolada Me ajuda bonita E era boa respeitada na banda Pau poites que te enxerguiam Mas não conseguiam Se metem com o ilusionista E só lhe atrasou a vida Mas como o amor é cego Só deu conta depois de ele enxerguiam Que eu indo até onde ganhei morto Dormi na esteira Que eu indo ao aperto E a coteva Agora só anda com o cabelo crespo Folia fica escuridão Tá da pena Tá da pena É sem medo de fetichera Não tenho nem sonho namorar Fazer sofrer filha da outra E se comportamento desfeitecer Oh, yeah, yeah, oh Não tenho nem sonho namorar Não tenho nem sonho namorar Fazer sofrer filha da outra E se comportamento desfeitecer Oh, yeah, oh Você anda aqui, você anda aqui Minha nunca mais abenca Você anda aqui, você anda aqui Me dá no tempo nem faz chamada